Você já pensou que incrível seria você ganhar uma Key do PlayerUnknown's Battlegrounds para o Xbox One? Bom, aqui na Central você pode ganhar. Para comemorar a marca de 3 milhões de jogadores no Xbox One, a Central vai sortear uma Key do PlayerUnknown's Battlegrounds. E para participar é muito fácil. Você tem que entrar no link da descrição, você vai abrir essa tela que eu estou botando aí para vocês agora. Você pode ganhar entradas para o sorteio se inscrevendo aqui na Central. Você também pode visitar a nossa página no Facebook. Você também pode seguir a gente no Twitter, no Twitch e no Instagram para ficar a par de todas as novidades aqui do canal. Você não vai deixar passar essa oportunidade de tentar ganhar o jogo mais popular de 2017 que chegou exclusivamente no Xbox One agora. Lembrando que na descrição também tem um link onde você pode comprar o jogo com o link da Central pelo melhor preço. Bom, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, eu estou indo nessa. Fui!